Olha aí como é que tá ficando o chiqueiro dos leitões, estamos aqui fazendo a massa, olha aí ó, já puxamos aqui as tariscas do piso, piso a queda dele tá pra lá, vamos botar o piso aqui nesses dois combos agora. Já já, demora só mexer a massa ali, enquanto aqui as tariscas ficam um pouco mais duras, pra gente poder passar a régua por cima delas. Mas, segue junto aí com a gente, enquanto a gente mostra aqui o, como está ficando aqui o chiqueiro, vai ficar bem bonitinho depois que a gente puxar todo o piso e também cercar ele do jeito que vai ser cercado. Vai ficar um chiqueirinho de primeira qualidade aqui no interior, não é não hein Brian Alves? Olha aí Brian Alves. Esse é o nosso chiqueiro, pra colocar os nossos leitões, vai dar certo, tá dando certo. Então vamos aqui agora mexer a massa. Agora... Olha aí como é que está aqui o piso, ó. Depois que secou, ó. Piso bonitinho. A gente fez o coxo aqui já. O outro coxo. Falta rebocar aqui ainda. E o piso, ó. Já está todo terminado. Vamos. O outro louco.